Música Eu sou Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro Cabelos ao vento, Betty Pois é Milton, você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo E neste momento os torcedores em pé para acompanhar a execução do hino da UEFA Champions League Música Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada. 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 Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar. Vamos dar agora. Vamos dar agora uma olhada. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. Vamos dar agora uma olhada nos dois times. grande olhada nos dois times times. A ação foi ruim. Vai para o lado, vem a bola. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Gutz tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Para quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial. Meteu a bola para o cara correr. Lá vem a batida. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Um gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Esta é a última substituição permitida. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Que grande bola metida ali pela ponta. Jogou lá na área. Gol! Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Colocou a bola na frente. Pode ser uma boa escapada por aqui. Olha só quanta habilidade. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Contra-ataque precioso os caras jogaram fora. Jogou a bola lá pela ponta. Olha lá, vai mandar a bomba. Tocou o gol! Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting com esse incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Agora eles têm três gols de diferença. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Palmas para o time, para os jogadores, para o técnico, para a lavadeira, para a minha mãe e para todo mundo. Parabéns! Música 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 Música